E se eu olhar, joga a mão e vê! Chicleteiro eu, chicleteiro eu, ô e chicleteiro eu, ô libera, 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 libera Chicleteiro eu, chicleteira ela, sabe que ela é hora, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira, ô libera, libera, libera É uma menina que mexe comigo, e me chama, vou preenamorar E me abraça e me dá abrigo, no seu olhar É com ela que eu vou, vou com ela, vou amar esse amor, chicleteiro Joga a mão pra cima e vem, a cara é você, rapa! Chicleteiro eu, você tá aqui, rapa! Chicleteiro eu, você tá aqui, rapa!